Agora eu quero fazer uma loucurinha final A caixa Invisible custa 20 dólares Tem apenas 3% de chance de dar bom Mas dá pra ganhar uns itens surreais Mano, eu não sei porque eu vim pra Invisible Porque eu já tava Giant no Profit Mano, voltamos Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição E meus lindos Antes de começar o vídeo Deixa eu falar pra vocês sobre o sorteio deste vídeo Em homenagem a esse Big Profit que a gente fez É o Sir Blue de Miami Daryl É o agente mais caro do CS Ele tá valendo 958 reais E se você quiser ganhar esse agente É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E comentar o que você achou desse Profit Que você vai ver nesse vídeo Fechou? Então já participa do sorteio Deixa o like Se inscreve no canal Comenta e vamos pro vídeo Foi! E agora meus lindos Eu preciso pegar algumas skins aqui Duas skins para ser mais exato Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me agrada Talon Doppler Vou sortear essa Talon Doppler Eu preciso ganhá-la agora Eu vou usar a estratégia do Papapontei Uma estratégia que faz muito tempo que a gente não utiliza E vamos ver se vai dar certo Um Não veio de primeira Dois Três Vamos dar uma olhada aqui nos Profit Cinquenta e três Cinquenta e três Noventa e quatro E oitenta e oito Um Dois Paga! Caralho! Eu ia meter ele o Papapontei Nem precisei Nem precisei Tá lá Talon Doppler Já está na conta Mil duzentos dólares Tranquilinho Agora eu preciso de uma outra skin Pode ser uma Baioneta Doppler Mesma estratégia Pá Pá Pum Vamos dar uma olhada Vinte e dois e vinte e dois Cinquenta Agora eu tei Agora eu tei Papapontei Reseta, 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 reseta Pá Pá Pum Beleza Chegou a Talon Nova de fábrica Beleza Deixa eu ver aqui se dá pra dar o tei Sete, sete, oito, meia Nove, meia Puta merda As três tentativas com trinta e três por cento Teria pago Pá Pá Pum Sete, cinco, onze, oito, três Pá Pá Pum Quarenta e seis, oitenta e sete, sessenta e quatro Pá Pá Pum Trinta e quatro, trinta e oito e setenta e três Pá Pá Pum Quarenta e seis, setenta e oito Pá Pá Paga Pra que eu tei? Não tem a necessidade do tei não, velho Talon Doppler Mil 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 Cinco e nove Nuventa e seis dólares Ba Ba Aneta Doppler Sete Seis Dó Ambas as skins pegamos com dez dólares no aprimoramento Se S Gol Ponto Net Cupom Profite Trinta por cento de bônus no seu depósito Se Essas duas skins vão ser sorteadas pra vocês Tanto a Talon Doppler Quanto a Ba Ba Aneta Doppler Agora eu quero fazer uma loucurinha final A caixa Invisible custa 20 dólares Tem apenas 3% de chance de dar bom Mas dá pra ganhar uns itens surreais Tomamos fumo de 200 dólares Mais um fumo de 200 dólares Mas eu acho que o Profit foi embora O que não estava no lucro eu acho que já foi de vez Eu tinha que ter escapado o Red né Nossa guys Beleza veio Opa Tá 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 Voltou 821 dólares Veio a Desert Eagle Blaze e a AK Recuperamos boa parte Não chegamos a recuperar tudo Ó a baioneta veio Factory New Normal, sem stat track Tá aí As duas facas já estão na conta Tanto a Talon Doppler nova de fábrica Quanto a baioneta Doppler nova de fábrica Daqui a pouco eu já mostro lá dentro do jogo Mas vamos terminar aqui primeiro Você tá 200 doa pra baixo no... 400 dólar agora em relação a Invisible né Porque a Talon e a baioneta ali foi um Profit bem bom Você quer ganhar o que, Saulão? Ah, querer eu quero a Gangner né Devolveu Devolveu de novo Mas assim, eu aceito uma Wild Lotus Uma Raal Pô, aceito na moral Aceito, aceito Uh, meu Deus Deixa eu voltar aquela roletinha, velho Roleta de inverno Essa daqui vai pagar Tá chegando perto do Natal Luzes de Natal Vai pagar Essa roletinha vai fazer pagar Ó o que eu falei Já melhorou Já melhorou 320 doll É, o negócio aqui começou a complicar A Invisible pode ser dura Beleza Beleza Alp Lightning Strike 518 dólares Ok Pô, na moral mesmo Uma Alp Medusa aqui de 1600 Só pra nós ficar elas por elas aqui na Invisible E já era Eu fico satisfeito com o Profit da Talon e da Baioneta E deixa o Sérgio Bonetti em paz Mano, eu não sei por que eu vim pra Invisible Porque eu já tava Giant no Profit Eu já tinha pego a Talon e a Baioneta Com relativamente pouca grana Perante ao valor das duas Zoiudo, zoiudo Opa Essa MP9 aqui dá pra trocar ela Deixa ela quietinha Guys, pensando no sorteio mensal do mês que vem da Alp Gangner O legal seria a Alp Gangner e Facas Doppler, né? Alp Gangner e Facas Doppler E aí fica na temática azul Guys, considerando a MP9, a gente tá quantos doll no Preju, véi? Abalo círnico Tá azedando Tá azedando Tá azedando Aqui nós tem que torcer pra vir as cabeças aqui agora M4 Hall, a Coward Lord, a Alp Gangner Sobrevida Sobrevida Gente, aqui eu vou até usar o artimanho aqui, eu vou vender mesmo Cadê as AK 47 de salvação ali que paga pelo menos as 10 caixas? Não tá tendo? Crise no elenco Crise no elenco Vai tomar no cu, eu achei que ia pagar a Hot Hot Mano, acabaram de ganhar a Eagle Nova ali 0.02% Pagou Beleza Voltamos pro jogo Voltamos pro jogo Voltamos pro jogo Calmô, calmô, eu acredito no comeback, eu acredito É caixa pra caralho, velho, a gente tem que ter fé Tem que ter fé Pagou a casinha Opa Aqui começa o maior comeback que vocês já viram, velho Só vem, só vem Eu duvido, Saulo Não, calma Aí, a casinha pra pagar as caixas, pra ficar na Gude Só de imaginar que teve inscrito que abriu só uma e ganhou a Gangner Teve Naquela época eu falei pra vocês, mano, o bagulho que ele fez foi surreal O cara abriu uma Uma caixa e ganhou a Alp Gangner de 9.764 dólares Na época que ele ganhou, tava 11 mil dólares A casinha Opa Opa Mano, voltamos Mano, a gente começou a abrir ela com 4 mil, não foi? 4 mil e poucos doll noitinha de saldo, né? As duas MP9 dá 3.200 Mas a gente profitou a Bayoneta e a gente profitou a Talon também Caralho, vamos Aqui tamo na Gude, velho Na pior das hipóteses, a gente sai no 0x0 Safe, safe, safe Passamos por uns perrengues aqui, mas tudo sob controle, velho Tá Tá, tá Tá, tá Ah, veio a casinha aqui que dá até pra abrir mais 10, mano Ué, dá até pra abrir mais 10, veio assim de sacanagem mesmo Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos dar uma olhada aqui Essa MP9 Wild Lily A gente consegue trocar por uma M9 Doppler Pro sorteio de dezembro Essa outra MP9 Wild Lily A gente consegue trocar por uma Talon Doppler Ai, Saulo, mas você já pegou uma Talon Doppler Sim Só que é pra outro sorteio aquela Talon Doppler E essa Hot Rod aqui, eu vou ver se dá pra gente pegar E ainda tem mais 574 DOL Pera aí Será que nós não conseguimos uma Butterfly Doppler com essa sobra de saldo, não? Beleza, duas AK Casey Harding Eu vou vender as duas e vou tentar uma Butterfly Doppler, mano Ih, não tá tendo Butterfly Doppler Quando tiver, nós vamos pra cima dela Então vamos nessa Carambit Doppler Desse jeitão, modo rápido E fé Paga! Acabou, porra Nice Tá lá, guys Sorteio mensal de dezembro já tá criando forma agora Etalon Doppler M9 Doppler Carambit Doppler Deixa eu ver se com esses 200 DOL Quando nós não conseguimos mais alguma coisa É pedir muito? É Mais uma Bayoneta Doppler 27 tentativas 24 23 Dá pra pagar 170 150 150 Guys, de quase ripado pra um Profit gigantesco 8 7 6 5 4 3 2 E cadê? Cabe mais uma Toma Tá ótimo Tá ótimo Deixa eu ver se aqui dá pra trocar por alguma Doppler Doppler, 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 Doppler Não dá, não dá Nossa, o foco é as Doppler Então deixa ela quietinha aqui Deixa eu solicitar aqui A M9 Doppler Então, guys, só pra explicar pra vocês Essa primeira talon Doppler A gente vai sortear Pra galera que depositar no Insane Usando o cupom do Saulão lá E tudo mais, beleza Nessa segunda faca Doppler No Top Skin A galera que depositar lá Beleza Durante esse mês de novembro A partir dessa segunda talon Que a gente pegou Sorteio mensal de dezembro Aí, Saulo Qual que é o sorteio mensal de dezembro? Já tem aqui no meu inventário Essa Alp Que eu peguei nessa intenção Alp Gangner Vou mostrar ela aqui dentro do jogo pra vocês Essa Alp Gangner Junto com todas as facas Doppler Vai ser o sorteio mensal de dezembro Que acredito eu Vai ser um dos maiores sorteios aqui do canal também Porque essa Alp aqui é super cara Tá aqui, ó Talon StatTrek Doppler Já tá na conta também Float Olha o float 0.007 Bayoneta Doppler Factory New também Float 0.02 Papíssima também Aí a gente vem aqui pra Talon Olha que linda também, velho Essa daqui é a do sorteio do mês de dezembro Junto com a Alp Gangner A M9 Doppler chegou Já tá na conta também M9 StatTrek Doppler Nova de fábrica Blue Blood É o nome dela Depois eu vou fazer o cálculo De quanto que a gente sacou Aqui no CS GONETE hoje Mais a Hot Rod Que ainda tá aqui disponível, hein Bela carambite também, hein Quem que é essa carambitezita? Então já tem Uma, duas, três, quatro, cinco Doppler Ela veio com uma name tag em chinês ali Que dá pra gente traduzir Que essa frase não é pra mim não É pro dono da faca Que não sou eu É alguém aí do chat que vai ganhar Não faça sexo com outras meninas na escola A frase aí pra vocês aí do chat Mas tem esses doces aqui também, né Aí, 15 mil Dá pra pegar essa caixa aqui de graça Saulo, acabei de ganhar a luva Marble Fade Na sua caixa God Opa Skeleton Fade na faixa Tá podendo? Assim na caixinha de graça Proverbile Fera 973 Cara, essa caixa aqui Nem dá tanta diferença Do 96 pro 99, né Tipo, uma diferença de 300 dólares Beleza, mas normalmente Essa diferença é mais grotesca Deixa eu ver se essa esqueleton dá pra trocar por alguma Doppler A estileta A estileta também já tá na... Pronto, já pegamos tudo, guys Agora dá pra gente fazer o cálculo aqui E vamos ver quanto que cada uma dessas vale 9.585 8.660 A baioneta Nova de fábrica São duas 5 mil reais cada A M9 10.500 Que a gente viu agora há pouco ali Canivete Doppler Nova de fábrica 4.000 3.900 Estileto StatTrek Factory New 6.000 48.645 Sem a Carambit A Carambit a gente vai ver o valor no Pix E aí a gente coloca 35% pra saber o valor em skin Como se fosse valor Steam A que a gente pegou é Minimoware Não é a Factory New Então 8.606 Mais 35% 11.600 60 mil reais Tudo pra sortear pra vocês, viu Lembrando aí CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus no seu depósito Além dos 30% de bônus Você também participa dos sorteios do Saulão Sorteios do Saulão é uma cerejinha em cima do bolo, né? Você deposita no CSGO.net É pra tentar forrar no CSGO.net E aí acaba que no final você ainda concorre a essas skins E aí vamos supor Você profitou pra caralho no CSGO.net Ainda ganhei skin God pra caralho Ou então puta, perdi no CSGO.net Mas ganhei skin God pra caralho também E tem aqui também pra mostrar pra vocês as skins que ganhamos hoje Já tá tudo aqui na conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 facas Foi o que a gente retirou Todas Doppler A estileta eu ainda não mostrei, né? Tá aqui Nova de fábrica StatTrek Bonitona também A Flip Veio nova de fábrica Não é StatTrek Normal Linda, linda, linda A Baioneta Nova de fábrica também Float 0.03 Topíssima Então é isso, meus lindos CSGO.net Cupom Profit 60 mil reais em skins pra conta O sorteio mensal de novembro está um absurdo Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes Alpe The Prince Alpe Hidra do Deserto Block Fade E todas as facas Marvel Fade do CS Entre elas Butterfly Carambite Duas M9 Baionetas Salon E muito mais Basta depositar no CSGO.net Utilizando o cupom Profit E preencher o formulário Que o link está aí na descrição A cada dólar depositado É uma chance de ganhar Boa sorte a todos Ah, e outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Nesse vídeo também É sobre o sorteio mensal do mês passado É, eu fiz o sorteio em live Tem a VOD Caso vocês queiram assistir Twitch.tv barra saulo Na live do dia 1º de novembro Só mostrar pra vocês aqui Os envios das skins Alpe Dragon Lore Já foi enviada pro vencedor Ele ainda não aceitou A Carambite, Baioneta, Falcon, Canivete É histórico de trocas aqui Que já foram aceitas O Rafael aceitou o Canivete dele Todas as skins enviadas Alguns já aceitaram Outros ainda não Mas já está tudo enviado E se você quiser ver o resultado Tudo com Proveble Fair Tudo bonitinho É só primeiro olhar o sorteio na live Segundo olhar o site do sorteio Que você consegue acessar Pelo link dos vídeos de dezembro Formulário de outubro aqui Você consegue acessar Você consegue ver os Proveble Fair No próprio site Como por exemplo Alpe Dragon Lore Quem ganhou foi o Danilo Ele depositou 138 dólares O mês passado Proveble Fair Cada dólar depositado É uma chance de ganhar 9336 Aí você consegue conferir Aqui o Proveble Fair Esse era o número dele De verdade Você consegue conferir O hash da lista Você consegue também Fazer isso aqui Pra ver se o hash É o correto E quem manja de programação Tá entendendo tudo Que eu tô falando Mas pra finalizar CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus No seu depósito Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Vem Heróis Tchau 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 Tchau